Mãe de Jesus, Nossa Paz, Nossa Luz e Amor Tu bem sabes, ó Terna Mãe minha, Que te amamos e com devoção Proclamamos que és a Rainha, Que se alfeia em nossos corações Salve, salve, Senhora da Luz, Soberana de grande esplendor Deus te salve, ó Mãe de Jesus, Nossa Paz, Nossa Luz e Amor Deus te salve, ó Mãe de Jesus, Nossa Paz, Nossa Luz e Amor